Salve meu povo! Hoje é um dia muito especial, dia de nós São Paulinos recordarmos o 18 de dezembro de 2005 quando o nosso tricolor paulista conquistava a terceira estrela da sua camiseta, conquistava o tricampeonato mundial. A vitória veio numa partida dificílima contra o Liverpool, que era considerada até então um time imbatível, mas o time acabou perdendo essa invencibilidade quando Aloysio deu aquele passe maroto para o mineiro cruzar a zaga e fazer um golaço. É muito bom a gente recordar essas vitórias do nosso tricolor paulista. O tri mundial veio 12 anos depois da conquista do bicampeonato mundial, também disputado no Japão. Em 2005, o São Paulo, liderado pelo mito Rogério Senna, que fechou o gol, conquistou mais um título importantíssimo, histórico para o São Paulo. Dezembro é um mês maravilhoso para nós São Paulinos, porque nós conquistamos, nós recordamos as três conquistas mundiais do nosso time. Afinal, o tricolor é o único brasileiro tricampeão mundial. É isso aí, meus queridos. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.